E o mercado de franquias continua em plena expansão. No primeiro semestre deste ano, o franchise em brasileiro teve aumento de 15% no faturamento em comparação com o mesmo período do ano passado. E a nossa região se destaca no segmento. Em Rio Preto, vai ser realizado no dia 28, 29 e 30 deste mês o maior evento do setor no interior paulista. No primeiro semestre deste ano, o franchise em brasileiro atingiu faturamento de R$ 121 bilhões. O número representa um aumento de quase 16% em comparação com 2023. Em Rio Preto, as franquias acompanham o crescimento nacional. Com mais de 500 unidades no país, esta rede de serviços de limpeza, que nasceu na cidade, bateu recorde de receita nos últimos meses. Nos últimos cinco meses, a gente bateu nosso recorde histórico da rede de faturamento três vezes. Então, é desafiador, mas isso mostra como que a própria rede, os próprios franqueados, têm aumentado os seus faturamentos comparado com anos anteriores e tudo mais. Então, a nossa empresa vive um momento muito especial. Estamos vindo de premiações nacionais muito especiais. Então, eu falo que 2024 está sendo um ano muito importante na nossa história. Aproveitando o destaque do mercado regional, Rio Preto vai sediar do dia 28 a 30 deste mês o maior evento de franchising do interior paulista. 21 palestrantes que juntos somam mais de 7.900 unidades de franquias vão apresentar números do setor, compartilhar conhecimento e estratégias com empreendedores que buscam expandir os negócios. São José do Rio Preto, ele é considerado o celeiro de franquias do Brasil. Temos aqui mais de 40 empresas franqueadoras com sede local. Temos em São José do Rio Preto muitos profissionais do segmento de franquia. E este evento, ele vai proporcionar que novos empresários tragam as suas empresas para o segmento de franquias. O especialista ressalta que ao abrir uma franquia, o empreendedor tem mais chances de ter sucesso porque a marca oferece suporte e capacitação. Se ele for abrir um negócio tradicional, comum, próprio, a chance dele não dar certo é o inverso. Chega até 80%. Muitas não conseguem ficar abertas por 5 anos. Já no franchise é o contrário. Então, por quê? Porque o franqueador, quando ele franquia o seu negócio, ele transfere todo o know-how a este empresário e a chance de ele estar certo é muito maior. De um negócio familiar a uma rede de pizzarias. Guto é um dos palestrantes do evento e vai contar a história de expansão da marca que hoje soma 40 unidades. Contar um pouquinho da nossa história, de como chegamos nesses quase 26 anos completos. Então, é realmente uma satisfação muito grande. Contar da verticalização desse ecossistema de poder, participar de todo o processo, a entrega do produto e o serviço final prestado. E também sobre a história, que é uma rede de pizzarias que começou pequena, familiar e que se transformou em franquias com o passar dos anos. Os franqueadores da região estão otimistas com os próximos meses e devem abrir mais unidades no país. Manter acima de dois dígitos em relação ao que a inflação está trazendo para o nosso Brasil já é um número fantástico, mostra realmente a força do franchise. E a perspectiva 2025 não é diferente à expectativa de manter na casa dos dois dígitos. Nossa expectativa é finalizar o ano ainda com mais umas 20 franquias sendo, de fato, implantadas, terminar com 525 unidades. Para 2025 chegar ali a quase 560 franquias, 555 franquias no ano que vem. Essa é a nossa meta.